A gente veio pra isso, e o John Vlogs, sem ser o John Vlogs, sem se divertir, não tem John Vlogs, tá ligado? Minha diversão é essa, de estar aqui todo dia com vocês, fazer um monte de coisa, vambora. Cusão, hoje eu vim mais de boa. Chate, é o que a gente tá fazendo pra não cair a larga, tá indo de escada pra você. E outra, vem batendo o quarto da galera pra vir também, né? Bora. Porra, não é possível? O carro dele tá dormindo. Os caras foram pra cá quáticos, velho. Não sei, mas tá mais fresco aqui pela escada, velho. Vixe, não chegou ainda não? Bobo, bobo. Não, mas vai fazer uma surpresa na hora com o Gabo hoje. Tira aí. Ah, tira, comprou um bom. Não é possível. Ele tá se arrumando no quarto de alguém. Tá no quarto da Valesca. Posso fazer uma pergunta na moral, Chate? Tô no drip? Caralho, não liga a luz, tu. A gente ligou a luz com o quê? Oxi, eu liguei. Tá se vestindo no escuro? Eu liguei. Houston, você tem um problema, Chate? Depesinho? Houston, você tem um problema. Nós temos um monte de problemas. E uma b**** não tem uma. Eu tenho 99 problemas. Viagem, não é possível, Viagem. Quem é? Quem é? Gente, calma. Fez um bronzeamento artificial. Eu tô fedendo, pode você, tá bom? Fedendo é porque você não toma banho. Oi, gente, peraí. Eu vim correndo muito rápido, porque eu esqueci do bolo. Cadê o bolo? Eu comprei um bolo pro Gago. E aí? Pra gente contar parabéns. Cadê? Só que eu esqueci pra avisar pra vocês. Tinha que vocês não fossem... É, o Chate avisou, o Chate avisou aqui. Ah, tá. Mas vocês vão lá no quarteiro agora? Vamos. Vamos juntos. Quem vai com nós? Eu vou dar o bolo pra vocês. E aí tem que acender a vela. E aí, vai dar um bolo. É que eu tava tentando fazer um rato de cavalo, meu. Caralho, tava aqui, mano. Amém. Escaloteiras? Vocês tão bonitinhas. Eu fiquei sabendo. Tira, tira, tira. Chega, tira, tira. Ai, sim! Vai, você é zica. Você é zica. Eu vou até você. Funciona. Calma aí. Calma aí. Meu urinho. Tem que esquentar. Cuspiu na porra do bolo. Faltar a burra do bolo. Acende, porra. Acende. Acende. Que velha é essa, Tira. Que velha é essa aqui. Caralho, que velha é essa. Pelo amor de Deus. Eu quero pegar a Cid mesmo. E o parabéns pra você. Nessa data querida, muitos anos de vida, muitos anos de vida, muitos anos de vida, e o parabéns pra você. Continua cantando. É big, é big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Marco vai acendendo a tua cara, cuidado. Tira, 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 e um parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Tamo junto. Assopra, assopra. Vai no pedido. Vai que não dá pra acender as outras não, vai. Assopra logo, filho. Puta que... Assopra, porra. Tá sem... Assopra. Valeu, rapaziada. Tamo junto, nossa, também. Come o bolo agora, vagabundo. Agora? Não, não, depois, amanhã. Pera aí, viu? Ninguém vai querer não, né? Só tem cuspe do mar. Aê, tchau. Aê, tchau. Aê, tchau. Boca também fala isso, acredita? Ah, não, não, não. Tá no controle mesmo? Tá, tudo sob controle. Obrigada pela rosa. A minha porra... Obrigada pela rosa. Obrigada pela rosa. Ah, não. E o Milho? Eu acho que a minha fantasia não iria gostar, hein? Tá certo. Ela só tinha um vestido de um branco. Ela não ia ver. Olha, 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 olha. Puxa! Tive que apresentar o chat nessa. Vai tomar no cu. Mostra aí, ó. Olha os Minions. Chama. A tropa vai junto hoje, tropa. Chama. E eu tô doido pra tomar um ginzinho. Ah, tá brincando? É, vou embora. Falou que vai botar fodendo hoje no aniversário dele, viu? Vamos ver. Vamos ver. Chama no Chapas. Vem, Chapas. Vambora. Opa, Chef. Chega do comer comida. Olha aí. Olha aí. Obrigado. Ai, filé com fritas e uma saladinha aí. Deixa eu fingir que sou outro. Ah, eu ia fingir que os gregos. Jona. Hello. Gringo. Hello, Gringo. I love you too. Savadinho. Savadinho. Hello, I love you too. Você, seu safado. Mamé, moe, cu. Oxi. 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 Você mamou cu. Não. Você mamou cu. O que você falou. E tu. E tu. E tu. Savadinho. Eita, que o gringo vai falar português ou o gringo. É com o Caio Viana. Você viu o Caio, né? Com o Brilão. Camiseta dele. Como que tá? Você vê lá depois. Boa. Eu vi já. Que pariu. É ele que eu quero hoje lá pra lá. Olha o sorrisinho. Valeu, gente. Não vou estragar a surpresa. Eita, me manda no zap essa. Manda. Manda. Não vou estragar a surpresa. Tive que pedir para o Caio Filho sem mandar de ontem. É mesmo? Ontem, quando a gente tava terminando lá. Lá no... Poderam ir para o Caio Caio aqui? Essa piscina? Tava bem, pô? Você caiu? Piscina é ontem. Amanhã. Que a gente tava aí. Sim, olha. Oi, eu tô com a carinha. Joga, vai. Pelo amor de Deus. Eu não vou não cair isso aqui. Vamos aí. Vamos aí. Viado. Eu acho que todo mundo dói, hein, viado? A calcinha dói. Ali tá... Cunha, cunha? Não. É o ar-condicionado, pô. Ela fica saindo de... Como que fala? Aquele bar de gelado. Sim, não peguei. Olha, amanhã vai ter que tomar remédio. Pô, ontem choveu também, né, viado? Ontem? Choveu, velho. Ah, mais pouquinho, mano. Choveu, um. Choveu. Choveu, vazei, velho. Que eu falei, isso aqui vai virar um barro. Ah, choveu mesmo. Começou a chover, mas vai pôr fora, mano. Ah, pôr, falei, isso aqui... Pra esse negócio ali virar um barro quando chove, filho. É pouquinho, ó. Eu e o Cabrito fechamos o rolê, velho. Muita terra, não é muito barro. Eu e o Cabrito fechamos o rolê, velho. Que hora vocês saíram, mano? Dei ontem. Certo. Tá muito feio, né? Falei que a mesma roupa na live. Tamo não, velho. Aí eu vou ficar dordão, vou arrancar a camisa hoje. Dia dois. Vambora.